Olá, quarto ano! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse vídeo fica aí o dia todo pra vocês e bons estudos! Nossa aula de hoje é uma revisão de véspera. O que é isso, professora? Nós vamos fazer uma retomada, porque temos atividade avaliativa. Tá? Combinado? Hoje para a aula de Ciências, hoje é dia 22 de junho. Como nós retomamos nas aulas anteriores, capítulo 3 e capítulo 4, para hoje vamos retomar apenas o capítulo 3. Por que, professora? Porque para esta atividade avaliativa serão questões envolvendo o capítulo 3, Ligando Seres Vivos. Quais são as páginas deste capítulo mesmo? Abra o seu livro aí, eu preciso que você esteja com o seu livro aberto. Páginas 28 a 39. Páginas 28 a 39. Tem gente que fala assim, lá na nossa plataforma, professor, o que tem nessa aula? Gente, sempre está aqui no quadro, sempre eu coloco o início da minha fala, combinado? Fique ligado! Então, para hoje nós vamos retomar alguns assuntos do capítulo 3 de um jeito um pouco diferente. Estão vendo aqui? Eu trouxe para vocês diferentes, diferentes cadeias alimentares. E quando formos trabalhando com cada uma delas, nós vamos relembrando informações importantes deste capítulo. Combinado? Me fale uma coisa, o que você achou da minha obra de arte da semana passada, hein? Já viu uma onça mais bonita que aquela? Já viu um coelho? Lembra do coelho que eu coloquei na cadeia alimentar? Um coelho que parecia um gato, tinha nariz de tatu? Ai, que coelho era aquele? Meu Deus do céu! Não foi mesmo? Mas o que importa é que nós retomamos, revisamos, aprendemos, estamos aqui juntos com entusiasmo e alegria. Bom, quando você olha as cadeias alimentares que eu coloquei aqui, eu tenho certeza que você já percebeu que faltam algumas coisas. Essas coisas que faltam, nós vamos pontuar aqui e vamos fazer juntos, ok? Primeira coisa, por que as cadeias alimentares existem? Olha só, para ligar os seres vivos. E por que essa ligação? Porque é um meio de sobrevivência. Nós buscamos diariamente maneiras de sobrevivência. Nós quem? Todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm vida. Para ter vida, eu preciso manter. E aí nós vimos, uma das primeiras informações que nós vimos lá nas primeiras aulas sobre este capítulo, nós vimos a importância do sol, da luz, da energia que vem do sol. Por isso, eu vou colocar aqui com vocês, junto com vocês, o sol. Não tenho a caneta amarela e não vai aparecer no quadro, vamos usar a vermelha mesmo. Ai, que sol mais lindo, não é mesmo? Vocês adoram essas obras de arte que eu faço, né? Se estivéssemos em sala, minha turma ia morrer de rir. Então, o sol. Por que o sol? Porque os vegetais, os vegetais precisam da energia, da luz do sol para vida, para manter a vida, para manutenção da vida. Porque os vegetais produzem o seu próprio alimento, através de um processo chamado, você está aí com o livro aberto, fotossíntese. Mas, para que isso ocorra, além dos gases que nós já estudamos, carbono, carbônico, que é o gás carbono, conhecido como gás carbônico, CO2, e o gás oxigênio, nós precisamos primeiramente da energia do sol. E aí, a planta cheia de energia, cheia de calor, tem energia para transferir para o próximo ser vivo, para o próximo nível trófico, dentro de uma cadeia alimentar. Quem é mesmo? Consumidor primário. Então, neste exemplo primeiro, nós vamos colocar as setas, ligando os seres vivos. Então, aqui eu observo esta linda joaninha. Olha que coisa mais linda. Esta linda joaninha descansando em cima desta folha. Porque nós vimos que os vegetais, além de grande importância nas cadeias alimentares, também servem de abrigo para outros seres vivos. Por isso, eu coloquei esta imagem aqui, para a gente recordar isso. Então, aqui é um exemplo do que nós vimos lá no início do capítulo 3. Os vegetais têm muitas importantes, muitas funções. Uma delas é servir de abrigo para alguns animais. E neste caso, olha o olho deste sapo. Um louco para abocanhar a joaninha. Então, eu faço a seta, porque esta joaninha servirá de alimento para este sapo. Só que tem alguém aqui de olho. Ai meu Deus, olha aqui, de olho neste sapo. A cobra, esta cadeia alimentar, apresentam todos os níveis próprios que nós trabalhamos em outras aulas? Não! Por isso, eu fiz diferentes cadeias alimentares. Nós temos o vegetal, a joaninha, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário e a cobra, consumidor terciário. E aqui, professora, nesta aqui embaixo, aparece um ser vivo diferente? Tem a imagem de um ser humano. Esta imagem representa o ser humano. Este peixe aqui, o peixe, ele se alimenta dos vegetais presentes no habitat dele. Tem as algas marinhas, tem fitoplânctons, nós já vimos vários deles. Então, ele está aqui tranquilo, tranquilinho, nas algas marinhas, descansando sobre elas, se alimentando. Mas, quem pode ser um predador de um peixe, um peixe menor? O jacaré. O jacaré pode ser o consumidor. Vamos fazer a seta deste peixe aqui. E por que nós colocamos aqui o ser humano? O ser humano, a setinha do jacaré para o ser humano. Porque nós vamos refletir algumas questões. E uma delas é a seguinte, a caça predatória de alguns animais. Infelizmente, nós encontramos notícias, informações que falam sobre a diminuição de espécies de alguns, de algumas espécies de jacaré, por conta da caça predatória. Por isso, eu coloquei a imagem, esta imagem representando o ser humano. E refletirmos sobre isso. Mas, olha só. Será que se todos os jacarés sumissem, não existisse mais nenhuma espécie? Isso comprometeria alguma cadeia alimentar? Sim, comprometeria sim. Inclusive, dos peixes. Poderia aumentar a espécie de alguns peixes que os jacarés se alimentam. E outras espécies poderiam diminuir também, daquelas que se alimentam do jacaré. E o ser humano com uma atitude reprovável, que é a caça predatória. Bom, e nesta aqui, o que nós temos aqui? Ah, quero retomar uma coisa. Professora, em todas as cadeias alimentares, eu percebi que falta alguma coisa. Tem um nível faltando aí. Sim, isso que nós vamos colocar juntos também. Quem são eles? Vamos ver se alguém lembra. Quem vai falar aí? Os decompositores na natureza. Nós não podemos fazer essa revisão sem lembrar a importância dos decompositores na natureza. Quem são eles? Os fungos e as bactérias. Por isso, nós podemos fazer a seta, opa, é de lá pra cá, né? De todos os seres vivos ligados aos fungos e às bactérias. Porque esses decompositores se alimentam dos restos de vegetais e animais mortos. Combinado? Por isso, deixei pra colocar junto com vocês. Outra coisa, pessoal. Nesta cadeia alimentar aqui, nós temos o vegetal, o ratinho vem, esse ratão aqui, e se aproveita desse vegetal. E depois vem o consumidor primário. Não! Secundário. Professora, é preciso lembrar esses nomes. É preciso. São os níveis tróficos. Os vegetais, que são os reprodutores. Por que que os vegetais nós chamamos de reprodutores? Eu posso fazer essa pergunta, porque eles produzem o seu próprio alimento. Depois dos vegetais, os produtores, nós temos o consumidor primário. Professora, os consumidores primários, eu posso afirmar que eles são herbívoros? Sim, pois se alimentam de vegetais. E aqui, quem está de olho nesse rato é o consumidor secundário. No caso, este lindo gatinho. Então, olha o que que já relembramos aqui, dos hábitos alimentares, dos consumidores primários. Lembramos também da importância dos decompositores na natureza. Lembramos também da reflexão que todos os seres humanos precisam fazer sobre a caça predatória. Lembramos também da importância do sol. E agora, professora, neste próximo exemplo, nós temos aqui um inseto também ali escondido, porque os vegetais servem de abrigo para alguns animais. Mas esse sapo está na direção desse inseto. Esse inseto serve de alimento. Para este outro ser vivo, reprodutor, são os vegetais. Consumidor primário, consumidor secundário. Consumidor terciário, esta cobra. Olha quem aparece ali. Não parece, mas é um gavião. O gavião, ele é o consumidor quartenário. Combinado? Então, já vimos aqui mais um nível trófico. Esse gavião está assim, de ponto a cabeça, louco para abocanhar esta cobra. E aqui, professora, essa cadeia alimentar está diferente? Sim, sabe por quê? Porque ela não pode acontecer no ambiente terrestre. Porque o tubarão, o peixe, o caranguejo e essas algas marinhas precisam do mar, do oceano, da água. Hum, lembrei, nós fizemos o nosso livro, cadeias alimentares para determinados ambientes, isso mesmo. Então, aqui nós temos várias algas marinhas, vários vegetais que encontramos somente neste habitat, os oceanos. Bom, em meio a essas algas, esses vegetais marinhos, há várias espécies de vida. Eu coloquei aqui o caranguejo para dar um exemplo. Ele aproveita dessas algas marinhas, se alimenta delas, se esconde nelas, tira um cochilo em meio delas, certo? Então, das algas para o caranguejo. Mas tem um ser vivo um pouco maior que esse caranguejo, que aproveita dele, rum, um peixe. Isso, esse caranguejo vai transferir energia para esse peixe. Mas esse peixe que não tome cuidado, não. Porque peixes maiores que ele podem, rum, devorá-lo. No caso aqui, o tubarão, que se alimenta de peixes menores. Professora, você falou uma coisa ali. Transferência de energia? Isso mesmo. De um nível trófico para o outro, acontece a transferência de energia. Porém, no decorrer da cadeia alimentar, do início ao fim, esta energia vai diminuindo. Posso perguntar isso na prova. A energia vai aumentando ou vai diminuindo? O que você vai responder? Diminuindo. Olha só, como eu disse aqui no início, nós precisamos lembrar dos decompositores em várias outras cadeias alimentares. Eles também têm papel fundamental no meio ambiente. Se aproveitam de restos de plantas, de vegetais e animais mortos. E ali, eles depositam a energia que eles receberam desses restos mortais. E deixam o solo nutritivo, forte, para dali nascer uma nova vida, um novo vegetal. E a cadeia alimentar acontecer novamente. Porque nós podemos chamar isso de ciclo da vida. Sim, um ser humano precisa do outro para diferentes aspectos da vida. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus amigos, eu preciso dos meus colegas, eu preciso de vocês. E um ser vivo precisa de outro na natureza. Quem são os seres vivos? Os vegetais, os animais, os seres humanos, tudo que tem vida. Então, nesses exemplos aqui, nós relembramos várias informações relevantes. Níveis tróficos, transferência de energia, a função dos decompositores, a os nomes desses níveis, reprodutores, consumidores primários, secundários, terciários. O ser humano pode aparecer também, tanto como consumidor, porque alguns seres humanos se alimentam de carne, de alguns animais, como depredador, certo? Então, para hoje, nós vamos encerrar esse gostoso capítulo, estudando a vida, a sobrevivência, a relação entre os seres vivos. E deixo um abraço bem carinhoso para vocês. Até a próxima aula!